Por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei, por exemplo, a importância do espanhol. É impressionante. A gente escuta falar que a segunda língua aqui dos Estados Unidos é o espanhol, mas a gente não faz ideia do quanto que o espanhol está dentro da civilização americana e se torna um grande diferencial para o profissional que sabe falar. É impressionante. Uma das coisas, além do meu conhecimento que eu tenho, sem dúvida nenhuma, o fato de eu falar espanhol e inglês está sendo um ponto extremamente importante aqui. Se você gostou desse corte, eu tenho certeza que você vai gostar de escutar todo o episódio do Suinocast clicando aqui. Até mais!